E aí, Deus é com você, Deus, Deus ele é com você, aleluia, ele é o teu socorro, aleluia, nessa tarde, aleluia, ele é o teu provedor, nessa tarde, delevaçoria, aleluia, aguarde no Senhor, aleluia, e não se desespere, aleluia, a providência de Deus vem aí, o socorro de Deus vem aí, para a tua vida.